A Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou no último fim de semana o curso de poda. Com o intuito de reunir podadores autônomos, jardineiros e profissionais da área de paisagismo, o curso foi ministrado pela engenheira agrônoma e paisagista Carla Ogata. A Secretaria de Meio Ambiente diz que esse curso é realizado anualmente. É de extrema importância esse curso de poda, de árvores da arborização urbana. Anualmente a gente realiza esse curso, que na realidade é uma capacitação, é um treinamento, tanto para os podadores da nossa cidade receberem novamente a sua carteirinha, que é uma espécie de habilitação, mas também para orientar as novas pessoas que estão entrando nesse mercado de trabalho. O curso busca, além de recadastrar os podadores da cidade, atualizá-los sobre a legislação existente e conscientizá-los sobre os limites das árvores. Isso é de extrema importância porque nós temos regras no nosso município com relação às podas de árvores. Então ele tem conhecimento não só da parte técnica, mas também da legislação. Então para que pelo menos no nosso município as pessoas tenham consciência do que elas podem ou elas não podem fazer com relação às podas de árvores. E também para que a população tenha a opção também de contratar para esse tipo de serviço podadores autônomos capacitados e treinados que sabem executar esse tipo de serviço em nosso município. A engenheira agrônoma e paisagista Carla Gata ministra cursos de podas há seis anos e busca apresentar novas técnicas aos trabalhadores da área. O que a gente precisa é estar sempre batendo em como eles podem fazer para convencer o dono da casa a fazer a poda adequada. O que tem de mais errado aqui em Matão e nas cidades da região também é a poda drástica. O que é a poda drástica? A poda drástica é eliminar toda a parte verde de folhas dessa árvore. Isso é proibido. A boa poda, ela elimina apenas 30% da copa da árvore. Os podadores autônomos acreditam que frequentar o curso anualmente é como uma reciclagem. E por consequência, as novas técnicas são adquiridas e praticadas diariamente. O curso é para a felicitação da gente. Já pode dar há bastante tempo e é mais uma ajuda para o currículo da gente. E a gente está sempre acompanhando as novidades do mercado, o tipo de ferramenta e tudo mais que existe. Inclusive, isso só vem acrescentar.